Fala meus amigos, aqui é o Silmar, sou criador do canal Bugantilha Brasileira, viemos passar mais um final de semana por aqui, acabamos de chegar, tem uma semana que eu não venho e três semanas que Cris não vem pra cá, pra era vai ser novidade, veio posto e tudo mais. Pessoal, acompanhem nossos vídeos aqui da evolução da chácara, é um prazer sempre ter vocês por aqui, tá bom? Ficamos felizes e agradecidos com as suas presenças por aqui. Pessoal, chegamos, demos de cara aqui com o nosso tomateiro, olha aqui, aqui, mais aqui, aqui também, olha aí, eu acho que tá ressecando. Tronco de buganvilhas! Ah, é verdade, pessoal, vai dar oi pra galerinha aí. Boa tarde, pessoal, que eu fiquei aqui entusiasmada, porque ele tá cheio de bruto, hein? Puxa um pouquinho pra lá aqui, olha aqui, essa aqui será uma das nossas joias aqui, buganvilhas. Olha como que tá, pessoal. O que que acontece? Esses dias eu fiz uma live mostrando os troncos, que na verdade é daqui. Eu dei um enxerto pro vizinho, aí ele falou que podia cortar as buganvilhas e tal, e aí o tronco não era combinado, né? Mas deu um vento e derrubou as duas buganvilhas nesse porte aqui, ó. Então, eu dei mais um enxerto pra ele e peguei o tronco das duas buganvilhas pra mim fazer enxerto e tudo mais. E aí, ele falou, nossa, pode levar esse tronco aqui pra você? Olha aí, pessoal. Olha a grossura desse tronco. Meu braço parece um cambito aqui perto. É grosso mesmo, ó. Então, plantei ele, plantamos, na verdade, coloquei uma, ele aqui na terra, né, pra manter uma certa umidade, por enquanto, que a gente não molha todo dia. Também nem precisa molhar todo dia. Olha aqui. Tá vendo o tamanho desse, desse bicho? É um monstro de tronco. Isso aqui a gente vai enxertar, eu quero colocar bastante cores nele. Tá, só que eu acho que eu vou fazer o método de garfagem, que é nos galhos aqui. Vamos estudar ainda o caso, tá bom? Caixa d'água, pessoal, fiz um, cometi um vacilo do cacete. Olha aqui. Tranquiligem branca. Quando nós fizemos o poço, é, você viu no último vídeo, aquele entusiasmo de encher a caixa. E aí eu mostrei uma hora a mangueira assim, parecia que a água tava limpa. Pelo menos tava cristalina. Mas não tava limpa. Mas juntou uma fuligem ali na, na caixa d'água, que foi brincadeira, hein. E eu passei, eu tive que, assim, já comecei com a bobeira de, de ter que gastar água pra poder lavar o erro que eu fiz. Então, é, vou ter que colocar a escada, subir lá, limpar. E aí, encher a caixa. Mas, pessoal, foi um, um desafio mexer com isso aí. E ainda vai ser, que não terminou, não limpou ainda. Olha aqui. Nossa, os enxertos estão por aqui. A graminha aqui de cima tá crescendo também, ó. A altura que ela tá. Grama Batatais é o nome dessa grama. Vou dar um tour aqui pra vocês. Ó, como a gente não mora aqui, antes da gente ir embora, desligamos aqui e trancamos, ó. Pra ninguém, às vezes, chegar e mexer aqui no relógio, de repente, esquecer ligado e queimar a bomba, né? Até agora, o nosso consumo foi de 80 kW. Só depois que ligou a bomba, já foi 10 kW de consumo. Olha aqui as enxertos, as buganvilhas. Bem diversificado por aqui. Quando a gente chega, a gente tem o hábito de andar pra lá e pra cá, pra ver como que tá as coisas por aqui. Ó, a graminha que plantamos aqui também tá desenvolvendo, tem que dar uma limpada nela. Plantamos aqui, a última vez que vim, plantei aqui uns abacaxês. O relaxado deixou aqui, foi embora, mas não morreu, tá aqui ainda. Aqui você quase não vê, pessoal. Tá aqui que eu acabei esquecendo, tava muito cansado, mas aqui a gente cuida pra não jogar plástico, coisa espalhada por aí. Olha a visão aqui da nossa grama, casa aos fundos, sequência aqui de vasos. E ela veio hoje também. Aqui vem. Ah, essa velha. Patrô, vai lá ver o poço. Ah, pessoal, eu quero fazer uns comentários sobre o poço. Olha aqui que maravilha. Eu tenho que enterrar esse cano, esse cabo aqui ainda. eu coloquei aqui, ó, uma telinha verde, um arão, um, uma rica com arão, pra não entrar perereca, sapinho, nada aí dentro. Aqui ainda tá aqui, coloca uma abraçadeira, ó, tem que melhorar aqui, arrumar, organizar, enterrar, coloca uma curva aqui, ó, o cano, aqui é uma polegada, o cabo que veio de lá de baixo, é 3x2,5, aí o meu que eu comprei é 3x4 milímetros. Então eu vou trazer o meu até aqui e cortar esse aqui pra outra coisa. Pessoal, o nosso poço ficou o seguinte, vocês sabem que tivemos que cavar dois poços aqui, um lá de cima, ele deu um pouquinho de água, depois que passou uns dias, ele normal, ele dá uma minada. Dá assim, preencher umas duas, três caixas, é, joguei uma pedrinha lá, dá mais ou menos uns 20 metros pra chegar na boca, em cima. Então ele tem 84 metros, tem muita água lá dentro. Num dia você pode encher, espera, no outro enche de novo, entendeu? Mas a gente não vai usar ele por enquanto, mas tem aquela possibilidade também, eu tava até pensando, conversando esses dias com a Cristiane, pra gente, de repente, comprar uma plaquinha solar, colocar uma bomba, pra molhar as plantas com aquela água de lá, sem ficar aqui gastando energia. Vamos ver. Agora a gente, no caso, vai ter dois poços, aquele não deu água suficiente, mas tem água, tá dando água devagar. E esse aqui tem uma vazão boa de água, entendeu? E, é isso aí. Aquele poço, só o poço ficou 4 mil, tá? Mais mil e poucos reais lá aqui, daquelas barras de canto, que não conseguiu tirar, de revestimento. E esse aqui, pessoal, ficou 14. O caso ali, ficou quase 5 e pouquinho, né? 5,300, alguma coisa assim. E aqui, 14. Então, esse é o valor do nosso investimento aqui, pessoal. Tivemos que gastar aí, tivemos um gasto excedente aí, de 5 mil e poucos reais. Não era previsto, mas, foi necessário, e agora a gente tem esse poço aqui, com a vazão boa. Tá? O Cristiano não tinha visto ainda, e vou ali ligar, quando fica, para ela ver como é que ficou, a pressão da água também. Não enterrei ainda, porque eu quero organizar aqui, um sisteminha, quero colocar um canto para lá, um canto para cá. Vou mostrar aqui para vocês. fazer um teste aqui, pessoal, vem cá para você ver, ela não viu ainda. está subindo. Está subindo. Olha lá, pessoal, segura aqui para mim. água limpinha. Olha aí, que maravilha, gente. Não, aperta não, deixa eu mostrar para o pessoal aqui. Sem apertar. Ela joga uns 4 metros. Está vindo de uma polegada, reduzindo para 3 quartos aqui. Uma maravilha, olha que bacana. Que lindo. que bacana. Pronto, faz elegar. Vamos lá. Fala meu povo querido desse Brasil, hoje de manhã de sábado, tempo fresquinho, um friozinho assim de uns 22 graus, para nós aqui já é frio. Pessoal, daqui a pouco vai preparar um cafezinho ali, eu trouxe umas mudas de coco, meu irmão mandou para mim, pequenas ainda. Havia plantado elas lá em casa e iremos plantar em algum local aqui hoje. Trouxe a minha bandeira da nossa nação. Então, até uma novidade pessoal, o João de Barro, aqui ó, que fez a entradinha por cima. Olha, ele está com um filhotinho ali, aí o canário está com três ovos aqui para entrar. Opa, boa. Três ovos. E essa noite a gente ligou a lâmpada aqui, né, para fazer janta e tudo mais, para ficar por aqui. Aí os dois, o canário, o João de Barro, saiu ali da casa deles e ficou aí perdido, voando aqui. E aí, tivemos que desligar a lâmpada aqui. E aí, pessoalzinho, eles não estão acostumados, né? Ó. Dá uma limpeza no quintal. Não sei se vai dar tempo hoje, mas já tem que organizar aqui. Se eu chover, já começou a ser bastante mato. Sem aço por ali. Logo aqui um enxerto. branco e vermelho. Pessoal, manhãzinha bem agradável, bem tranquila, né? Uma sensação muito boa, um cheirinho assim de natureza. Muito gostoso. Bacana. O canário só rodeando lá. Vamos mostrar um pouquinho das atividades de hoje para vocês aí, tá? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, manhãzinha aqui de sábado, já plantamos aqui uns coqueiros, a Cris tirando aqui uns capinhos aqui da grama, e eles, nós notamos que eles passam muito tempo meio que se assemelhando com a grama, depois começa a crescer. E aí, esse meio aqui deu muito capinho. Pessoal, que maravilha aqui, as nossas 11 horas, todo o vaso de buganvilha a Cris colocou e tá uma gracinha, tá top. Olha que bonito, agora ela conseguiu a cor amarela, ali, abelhas, olha, opa, olha que legal. Top, né gente? Eu vou ligar o cano aqui, agora eu vou jogar uma água ali, né? Os pés de coco. Olha que maravilha pessoal. Vamos olhar os abacaxis e os coqueiros que eu plantei. Valeu a pena o investimento, hein gente? Claro que eu vou ter que adaptar alguma coisa solar, principalmente no outro poço lá, pra gente ter uma economia de energia. E eu notei que ele, que essa bomba puxa energia pra cacete. Vamos olhar bem aqui. Vamos plantar mais abacaxi hoje ainda. Pessoal, eu fiz um convite essa semana pra vocês participarem de uma campanha que fizemos com um inscrito aqui do canal. Amigão meu, que deu muito conselho na época que a gente comprou a chacra. Eu sempre digo pra ele que é uma pessoa que... Assim, que os bons conselhos que ele deu, nos ajudou a comprar a chacra, tá? Ele tinha uma chacra que infelizmente teve que vender por motivos pessoais. Que não preciso dizer aqui. E... Nós lançamos a campanha pessoal. O Rodrigo fará um quadro com a buganvilha, que é essa buganvilha, que é a foto do perfil do canal aqui. E eu convido a você participar. Você vai lá no Instagram dele, arroba reiscriando. Você vai escrever, eu... Hashtag reiscriando. Eu quero... Escapou o cano aqui. Eu quero o quadro. E aí você já vai estar concorrendo a um quadro. Feito a mão pelo Rodrigo. Maravilha. Tá bom, gente? Vai lá no Instagram dele. Siga ele lá. Coloca essa hashtag reiscriando. Eu quero o quadro. Você vai concorrer ao quadro. E iremos entregar até no Natal pra você, tá bom? É um quadro único, né? É uma pintura do buganvilha aqui do canal. Buganvilha é minha. Essa que tá no perfil do canal aqui. Vai lá, siga e comenta. Pra você participar e ganhar, tá bom? O Rodrigo fará essa pintura na parceria que fizemos aqui. E o canal Buganvilha Brasileira vai providenciar o envio e tudo mais pra você, tá bom? Em parceria com Reis Criando. É aí, pessoal. Hoje teremos uma costela aqui, hein? Trouxemos uma costelinha pra fazer. Tá acendendo o foguinho aqui. Vamos colocar ela no papel alumínio. Deixar aí umas horas aí. Vai dar tipo uma cozida. Depois a gente tira ela pra dar uma dourada. E aí fica bom demais. O Cris tá aqui tirando os galhos da filadrão também do pé de tomate. O troco de buganvilha tá aqui. Aí, mas vai dar uns enxertos aqui bacana, hein, pessoal? Imagina a grossura desse bicho aqui, ó. Vou deixar por enquanto. Depois a gente faz uma poda que vai brotar de novo e a gente enxerta. E quando for enxertar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, 26 graus, acabei de ver aqui na previsão do tempo aqui na rádio. Tempo aqui também gostoso, a água tá fria aqui só. Mas tá uma maravilha, hein? Bão demais. Ué, olha aí, vinheta, entra dentro da flor. Interessante, hein? Bacana. Aqui é a Mari Palmer. Ela já começou a cair pra cá, ó. Eu planejei uma estrutura pra mim fixar aqui, ó. Tipo um U, um L, um J, né? Com a trava pra parede lá. Vou colocar umas quatro aqui. Já vou começar a conduzir elas, pessoal. Nós temos o projeto de fazer um pergolado aqui na frente. Só que por enquanto não estamos podendo desviar dinheiro pra esse fim. Nós temos nossos compromissos. Mas é um projeto que nós temos aqui, ó. Vim com essa buganvilha pra cá. Eu vou ter que pegar uma outra, Mari Palmer, plantar aqui pra encontrar. Observem aqui que é o seguinte. A Mari Palmer, né? Ela tem a folha verde e amarela. Bráctea branca e pink. Branca com pink. Ou branca e... Branca e pink separada. Porém, ó. Vez ou outra, ela nasce galhos aqui. Se eu pegar esse galho e plantar, ela vai se tornar uma bicolor. Possivelmente não vai ter traços de variegação. No caso dessa... Desses traços aqui, esbranquiçados, amarelados aqui. Observe lá em cima, ó. Galhos tem a verde e amarela e galho verde. Só verde. Tá? E o galho que é verde e amarelo, o galho mesmo é amarelo. Tá vendo? Depois ele dá uma amadurecida e vai ficar marrom igual o outro. É importantíssimo, pessoal, amarrar essa buganvilha na parede, tá? Esses dias, os dois amigos, os dois inscritos aqui do canal, mandou mensagem. Ah, caiu. Um foi o Elton. E a outra eu esqueci o nome da moça. Mas ela mandou pra mim uma foto e deu um vento e derrubou. A minha irmã também tinha um em cima do muro. O vento derrubou. Acontece. A buganvilha é muito mole, tá? Então é importantíssimo fixar ela em vários pontos. Principalmente lá em cima. A minha tá fixada ali, ó. Deixa eu ver. Não, acho que é por aqui. Então essa parte aqui, ó, já devia tá fixada. Eu vou organizar uma estrutura pra colocar ela aqui em cima, tá? Deixa eu mostrar aqui. Não é 11 horas ainda, mas... Vou mostrar novamente pra vocês aqui. Já começou a abrir. Olha essa abelha cheia de pólen. Tá vendo que legal? Tão trabalhando aqui. Eu não aplico... Não tenho aplicado inseticida aqui. Pra repelir lagarta e tudo mais. E as abelhas estão aproveitadas, ó. Olha que top. Tá bacaníssimo demais, ó. As cores, que top. Deixa eu lá preparar. Costela, temperar. Colocar no papel alumínio. E aí, rapaz. E aí, dando certo? A gente vai ter que cortar aquela ponta, hein? É, já tá mais bonito, né? Hum. Não sei se é bem assim, né? Tem uma questão de tirar o ladrão. A gente tá pegando os macetes. Talvez se você faz de um jeito diferente. Deixa no comentário aí pra gente pegar os macetes com vocês. Aproveitando que deu uma aliviada aqui. Deixa eu mostrar o nosso mega tronco aqui. Um tronco desse, pessoal. Não é o caso desse, tá? Não vou vender. Mas um tronco desse aqui. Com vaso e tal. Numa floricultora, no viveiro. Olha. Eu creio que... Tem gente que... Eu fui no viveiro e o cara tinha um tronco. Mas isso aí que é esse aí. Só um tronco, sim. Deu uma copinha e tal. O feira saiu R$3.000,00 no tronco. Isso aqui não é pra vender. É pra enfeitar aqui. Porque aqui é a casa da buganvilha. Terá várias cores, né? Vários enxertos. E você imagina o valor de um tronco desse. Eu tenho ensinado aqui no canal, né? Vários amigos aqui têm feito enxerto. Alguns vendidos, alguns não. Meu objetivo é fazer. Justamente pra encher de cores aqui, ó. Entendeu? Às vezes o pessoal pergunta. Ah, você despacha, você vende? Pessoal, não. Tô negociando no enxerto. Já vendi alguns. Por enquanto, meu objetivo é só... Encher a chácara aqui de enxerto. Tá bom? Pessoal, tô aqui na nossa rocinha. Não acredito que eu plantei o milho aqui. Selecionado. 10,51. O pessoal trata como um milho top aí. Pessoal, né? Fiquei aqui uns dias aqui. Na chácara, vim ajeitar umas coisas. Carpi isso aqui. E comprei 5 quilos de milho. Vendi 2,5 quilos pro vizinho e fiquei com 2,5 quilos. Ontem eu fui lá pra ver como é que tava lá. Fui pegar a escada pra limpar a caixa. Aí ele me mostrou o milho que também não tá germinando. Já tem uma semana que plantamos, ó. Tanto cobre que falhou. E um outro que tá nascendo aqui, ó. Eu já joguei a embalagem fora desse milho. Se tivesse aqui eu iria mostrar pra vocês. Pra vocês não contar. É um milho 10,51. Pacotinho caro pra cacete. Quase 200 reais o pacotinho. E aí falhou quase tudo. Não é brincadeira, hein? Eu vou dar uma reclamada lá na loja. Agora eu vou... Ó, as formigas tão comendo aqui, ó. A ponta da mandioca, ó. E eu vou tirar um pézinho pra gente cozinhar e comer com a costela, né? Pessoal, tem que vir aqui, ó. Pra carpir esse restante do mandioca aqui lá em cima. Mas pensa numa juquira que ficou aqui. Eu falei pro meu irmão, cunhado, meu cunhado. Queria aguardar eles vim aqui pra fazer um costelão bem aqui perto. Pra eles ficarem ajudando aqui. Só enchendo o saco. Mas olha a juquira que ficou. Eu tenho que... É... Aproveitar umas folgas aí e vir no meio da semana pra cá. Pra carpir. A mandioca é o seguinte, pessoal. Nós temos várias variedades de mandioca aqui. Dentre elas a camanducaia. Que se não me engano é esse aqui, ó. Quando a mandioca começa a brotar. Pelo menos aqui o pessoal da região, os mais antigos aqui, falou pra mim. A mandioca encheu de broto aqui no pé fora. Tá cheio de broto. Se você arrancar ela vai estar aguada. Aguada é quando ela fica dura, tá? No caso aqui tem uns brotinhos que eu quebrei e tal. Mas eu vou pegar um outro pezinho. Então se você for pegar um pé de mandioca. Se tiver cheio de broto. Tenta pegar outro. Porque ele pode estar aguado. Tá? Pisando bonito, pessoal. Essas árvores lá no fundo. Aqui está a Juquira. Tem umas canas aqui, só a Juquira. Brincadeira, hein? Tem que tirar tempo pra vir pra cá. Exige demais. Exige muito tempo. Eu tenho que conciliar tempo pro meu trabalho também. Não posso desfocar do meu trabalho. Pra ficar só aqui mexendo aqui também. E daqui a pouco... Procurei rodado. E... Não adianta nada. Eu tenho que conciliar chacra e trabalho. Porque foi do meu trabalho, do trabalho da Cristiano, que a gente pegou a chacra. Então a gente não pode desfocar demais também. Pessoal, eu quero agradecer aqui. A todas as pessoas que comentou no vídeo do posto. A gente vê que as pessoas torcem pela gente. E vê também que as coisas não são fáceis, né? Fáceis pra quem é rico e tal. A gente tem saúde pra correr atrás. Vai trabalhando. Fazendo as coisas devagar. É digno também, né? E... A Bom Jesus é uma realidade. Antigamente nós vínhamos pra cá e ficávamos debaixo de sombras, ó. E a gente... Conseguiu fazer, pessoal. Comprou a chacra no começo da pandemia. Construiu durante a pandemia. E comprou outra chacra do lado. No finalzinho da pandemia. Né? Foi um período ruim pra muita gente. Muita gente perdeu parentes. Muita gente perdeu emprego. Graças a Deus a gente vinha no ritmo de trabalho. Constante. E aí chegou nesse período. Pra gente não teve diferença nenhuma. Mas pra muita gente teve. E eu agradeço a Deus porque não teve pra gente. E assim... Fizemos o posto. Mostramos. Vimos que muitas pessoas comentaram. Né? Com comentários positivos. O posto não ficou caro. Mas... É gratificante. Né? Agora temos... Acho que é muito dois postos aqui. Um que dá pouca água. Pelo menos enche alguma coisinha. E o outro com uma vazão boa. E... Fiquei muito feliz de ver os comentários positivos de vocês. Já tivemos alguns comentários negativos no canal. Mas... Foi em outros vídeos. Nesse do posto aí. Dá pra ver pessoal. A torcida que vocês tem. Né? A gente vê que vocês gostam de acompanhar a gente aqui. Embora os nossos... Os vídeos da chácara. Do canal em geral não tem tanta visualização. Mas a gente... Sabe que tem pessoas que torcem pela gente. Pessoas que gostam da gente. E... Saiba pessoal. Que a gente... Trata. Tenta fazer as coisas aqui. Respeitando a todos. Né? Às vezes alguém fala alguma coisa que não agrada. A gente... Releva também, né? Fogão lá. E pessoal. Obrigado, tá? Obrigado a vocês que... Tá sempre por aqui. Dão palavras positivas pra gente. Estamos muito agradecidos por isso. Patroa, tá ali. Cozinha um feijão, né amor? Já tá cozidinho. Tá lindo. Feijão cozido. Peguei a mandioca. Vou descascar. E já vou embalar a costela. Com a costela aqui de... Dois quilos e setecentos. Dá pra gente... Terminou o almoço, na janta. Fazer um carreteiro depois. Tá bom? Dois quilos e setecentos. Vamos lá. Vou preparar ela aqui. Depois eu mostro como ficou pra vocês. Jogar um pouco de sal aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vai no salzinho. Pessoal, às vezes você é profissional do churrasco aí. Tá? Faz de outro jeito. Só sei que no final das contas vai sair do mesmo jeito aí. Vai assar do mesmo jeito. Independente do jeito que é feito. Vou segurar o papel alumínio também um pouquinho. Vou virar ela aqui pra passar uma... Um outro sal aqui no fundo. Joga um pouco... Ó. Vai ficar horas lá no fogo, tá, pessoal? Tá bom, né, amor? Tá bom. E eu vou... Ela vai dar tipo uma cozinhada e tal. Se tem pressão muito alta aí... Cuidado com o sal, hein? Depois, antes de cortar, a gente bate também. É. A gente vai comer tanto sal assim, não. Uma vez eu vi na internet que essa parte mais brilhosa do papel alumínio tem que ficar pra dentro. Pra ela não deixar que o calor saia. Coloca aqui. Dá umas quatro voltas. Desedrando bem aqui, né? Pra cá. Já tá bom. Se colocar demais, demora mais ainda pra passar. Vai ficar horas ali no fogo. O sal. Fecha bem aqui, ó. Lembrando aí, se você é da região sul do Brasil, você deve assar de um jeito diferente. Se você é do Nordeste, você vai assar talvez de outro jeito. Vai colocar tempero baiano e tudo mais. Aqui é só sal grosso mesmo, tá bom? Respeita o jeito que você faz aí. Mas o jeito que a gente faz aqui é esse aqui. Coloca aqui no fogo. Costuma dar certo, hein, pessoal? E no final disso tudo, a gente vai mostrar o resultado pra vocês. Ó, a lenha tá ali já. Vou deixar aqui, pessoal. Vou colocando mais lenha ali. O papel albino não fura, entendeu? Você colocava um só, capaz de furar. Mas assim não fura. Vai ficar aqui no calor. Olha lá, fogão mormor. Olha lá. Eita, bicho. E agora eu vou descascar a manjoca aí. É só aguardar horas agora aí. Calor. E aí, pessoal. Já duas horas, né? Duas horas de fogo. Mas é um fogo forte. Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Normalmente, pessoal, deixa mais tempo. Mas com o fogo mais brando, né? O que eu vou fazer aqui? Vou puxar um pouco da madeira pro lado. Deitar a era pra baixar. Tá. Nessa hora, muito cuidado, tá, pessoal? A gente vai abrir o alumínio aqui. Vai cair um líquido, uma gordura. Dentro do fogo vai subir uma labareta danada. Então, vai pra ali, assim, ó. Vou tirar aqui. Deixa a faca aqui em cima. Deixa eu só abrir aqui, ó. Será que tá bom, hein? Vai virar pra dar uma douradinha. Vai cair um fogão do cacete aí, tá? Vai cair um fogão do cacete aí. Vou jogar fora aqui. Não cai água dentro, né? Nossa, o pessoal aí nos... Nossa, não gosta, né, amor? Rapaz, eu falei com o Nivaldo ontem. Ele veio aqui, nós nascemos um churrasco. Nós nascemos não, né? Passa, sim. Passou? Passa. Passa, foi uma maminha. Ah, maminha. Deixa eu tirar esse alumínio aqui. Ai, ai, ai. Ó. Parece que tá macio, hein, pessoal? Deixa eu tirar esse alumínio aqui. Vamos lá, né? O alumínio é metal pesado, aquele gulho. A gente vai deixar dar uma dourada agora. Acho que essa parte ali, primeira. Essa de baixo. Deixa eu dar uma batida nele. A papai tá bonita, hein? Ó. Que lé, que lé. Deixa eu dar uma olhadinha. Vem aqui, amor. Eita, bichinho. Vem aqui dentro, aqui. É, pessoal, sabe que tá bom? Só tá difícil, tá chegando muito perto. Tá muito quente. Vou até queimar agora. Hum, olha aí, que delícia. Hum, maravilha, hein? Vamos levar ali na tábua pra cortar um pedacinho. Olha aí, ó. Ixi, perigoso demais, ó. Foguinho, gente. Muito alto. Vou tirar ele aqui e dar um mexido na lenha. Vou tirar um pouco da lenha. Senão vai queimar, já começou só a pecar aqui, ó. Agora tem que ser um foguinho brando ou só pra dar um dourado. Se quiser, senão já pode começar a cortar. Vamos na tábua, ó. Vou pegar a tábua. Olha aí, gente, dá uma olhada aí. Eita, ui. Ei, rapaz. Tá maravilha, hein? Esse não tá envenenado, né? O top do churrasco é essa aí beliscando. Tem gente que tem mania de assar carne e juntar pra comer tudo numa hora só. Hum, 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 hum. É isso, gente, tá bom demais. Tá top. Pra mim nem levar ele mais no fogo. Não vamos levar não, tá bom. Traga. Por aqui. Depois que a gente dá uma boa descascada nela, aí a gente volta lá só pra ele dar mais uma dourada. Nossa. Senão vai secar muito. E aí, pessoal, ó. Top, hein? Coloca mais um pedacinho, né, amor, aqui. Porque esse engordinho aqui é perigoso, hein, esse branquinho. Se comer muito dele, a gente não vai gravar vídeo por muito tempo, não. Bom dia, pessoal. Manhã de domingo. Ontem à noite. Ao cair da tarde, a gente plantou mais algumas plantinhas, porque é de lei, né? Plantar é o nosso lema. Aí plantamos essa carreirinha de cróton. E aí, agora de manhã, eu e o Silmar já dei uma boa carpida aqui. O Silmar foi carpindo, eu tirando a matéria orgânica e leirando ali no meio do pomar. Ontem à tarde, a gente plantou os abacaxi. E agora a gente já tá finalizando aqui a limpeza desse pedaço e também um pouco da grama. Bom dia, amor. Fala, minha gente. E aí, beleza? Bom do brincão pra vocês aí. Tamo aqui. Tivemos uma geralzinha aqui no quintal. Plantamos ontem à noite ali uns cróton. Gostei pro pessoal. Finalizando aqui uma... O Cristiano tá me ajudando também. A gente tá limpando a grama aqui que plantamos aqui. Olha aí. E... Tô catando o mato com a ponta da enxada. Quer ver? Aqui é o exemplo, ó. Ó. Aqui tem muita jararaquinha, pessoal. Então, assim, a gente... Andou encontrando umas aí debaixo de folha. Então, vocês colocam a mão aí. É perigoso de tomar uma... Uma mordida delas aí, sei lá. Perigoso demais. Então, a gente vai catando na ponta da enxada aí. E... Havimos falado, assim, ah... É... Nesse final de semana, vamos ir só pra ficar de boa na chácara. Aí você chega aqui, você olha pra lá, olha pra cá. Coisa pra fazer. E aí? Não dá pra ficar de boa assim. Hoje a gente acordou... Ah, hoje não vou fazer nada. Vai ficar de boa. Tá com o braço doendo. Ontem eu tentei ligar o motor e não pegou. E tô todo doendo aqui, ó. Aí... Ah, vou limpar aqui. Aí o Cristiano já não aguentou, já veio me ajudar aqui. Mas a gente chega aqui e fala assim, ah, vamos fazer nada. E a gente acaba sempre fazendo alguma coisa. Porque tem muita coisa pra fazer, né? Aí a gente vai... Fazendo aqui aos poucos, conforme pode. Hoje foi a limpeza da grama. Desse pedacinho aqui de grama. Então, assim... Sempre tem uma atividadezinha pra fazer. E... Isso porque a gente tá mexendo só em volta da casa, né? Se for olhar, tem coroa de planta do palmar pra fazer. Mandioca pra carpi. Entendeu? Ixi, lenha pra organizar. Eu falei que ia organizar essa lenha hoje aí. Vou mexer nela daqui a pouco. Joinha? Daqui a pouco a gente continua aí, tá? Tô organizando aqui a lenha. Um gravetinho pra acender fogo. Essa lenha aqui... Embora eu tenha tomado um pouquinho de chuva... Mas eu vou deixar ela aqui, secando. Pra quando o pessoal da minha família vier, final do ano, a gente... Fazer alguma costela, alguma coisa aí. De chão, nesse sentido aí. Aqui, esse final de semana... Essa semana, dia 10 é meu aniversário também. E dia 15 é o aniversário de uma amiga nossa. Dona Branca. Uma senhora muito querida. Gente boa. Arrachei uma lenha aqui, ó. Pra levar pra gente fazer uma... Um churrasco lá, entendeu? Pra ser na cidade. E... Aqui eu organizei outra. Uma telha. Coloquei em cima aqui, ó. De forma meio cruzada pra... Ficar bem arejado aqui, ó. Tá vendo? E essa aqui tá secando aqui também. Mas tá levando chuva aqui e tal. Eu vou tentar colocar dentro da varanda aqui. É muita lenha, hein? Bastante. Arrachei aqui. Vou organizar tudo isso aqui. Limpei ali, ó. Falta terminar ainda. Pessoal. Olha, brigadão. Tá? Por ter assistido até aqui esse vídeo. Ficamos por aqui. Ainda... Deve ser umas 10 horas do... De domingo. Encerramos por aqui. Convido você... A participar da campanha que estamos fazendo da... Pra concorrer um quadro de Boganvilha. Você vai no Instagram. Arroba. Reis. Criando. Vai ter uma postagem lá de uma Boganvilha e tal. Uma chamada. Você escreve bem assim no comentário. Siga o Rodrigo. O Rodrigo. Que é dono do Instagram. Reis. Criando. Comente. Eu quero o quadro da Boganvilha. Tá? Você vai concorrer. E... Final do ano a gente manda pra você. Até mais ou menos aí dia 25. Já deve estar chegando por aí. Tá bom? Grande abraço, gente. Obrigado por ter... Ficado até aqui nesse vídeo. Até a próxima. Tá bom? Final de semana que vem... É... Não. Iremos vir pra cá. Temos compromisso. Aniversário por aí. O meu também essa semana, tá? Tá bom? Então... Tchau, pessoal. Até uma próxima. Até breve, na verdade, né? Até, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.